Olá pessoal, muito boa tarde a todos, prazer estar aqui com todos vocês. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre o auxílio dos extraterrestres nas transmigrações estelares. Muito bem, eu sempre coloquei para vocês, quem acompanha o meu trabalho, a primeira pergunta que vocês devem fazer não é quem são os seres extraterrestres. A primeira pergunta que você deve fazer é quem sou eu? Porque eu tive o privilégio, eu tive o privilégio de quando eu tive o meu primeiro contato com os greys, com os greysinhos, de fazer as três perguntas mais idiotas que você pode fazer para um extraterrestre. E as três perguntas mais idiotas são essas. Primeiro, quem são vocês? De onde vocês vieram? E terceira, o que vocês estão fazendo aqui na terra? Então vocês vão notar as três respostas que eu tive deles, né? Primeira resposta, a pergunta, quem são vocês? Ele falou assim, você só poderá compreender quem eu sou, somente depois que você compreender quem é você. Você sabe quem é você? Michou, né? Segunda pergunta, de onde vocês vieram? Aí vem a chave da palestra de hoje, de agora. Você só poderá compreender a minha origem, somente depois de compreender a sua origem. Você sabe de onde você veio? E terceira pergunta, o que vocês vieram fazer aqui na terra? Aí tinha um monte de greysinhos junto, né? Não estava sozinho. Ele falou assim, eu e todos os meus amiguinhos de minha raça, estamos aqui para auxiliar você, Laércio, e toda a humanidade e terra, a responder as duas primeiras perguntas que você me fez. Ela não é genial, a resposta é genial. Ou seja, nós estamos aqui para acordar vocês, né? Para que vocês possam entender quem são vocês e de onde vocês vêm realmente. Essa é a nossa missão aqui na terra. Muito bem, então vamos entender como é que funciona tudo. Vamos pegar dois projetos planetários na galáxia. Vamos pegar o projeto Terra, né? Com todas as divisões, né? Importantíssima, para a gente poder raciocinar. Entendeu? Muito bem. Todas essas superfícies que eu estou colocando aqui, são superfícies materiais. Não tem nada de outra dimensão. É tudo nessa dimensão. Se o espírito vier aqui do teu lado, ele está na mesma dimensão que você. Você não vê porque a matéria dele é muito sutil. A luz atravessa, não reflete a luz. Ok? Exatamente isso. Então, quem está na superfície terrestre, está, nesse nosso caso, na lei do carmo, então, na mais profunda treva, escuridão. Então, tudo que é escuro, simbolicamente, a gente chama de umbra. Umbral. A palavra umbra, significa só escuridão. E, nesse caso, a escuridão é da consciência. Você fala, ah, vou lá numa cidade umbralina. Vocês pensam que a cidade umbralina é tudo escuro, cavernoso. Não tem nada, é aqui. Você vai na praia, você está no umbral. Certo? Vai lá para as cachoeiras maravilhosas. Tudo umbral. Por quê? São as pessoas que estão na escuridão. Ela leva depressão, leva angústia, leva tudo para a praia. Não adianta nada. A praia é bonita, maravilhosa, o sofrimento está lá dentro. Aqui, nós vamos chamar de penumbral. Olha, essa aqui é a primeira superfície astral. Ela fica a aproximadamente 500 quilômetros de altitude. Ela é astrofísica, faz parte da astrofísica do planeta Terra. Ela envolve o planeta Terra. E é matéria. Por isso que lá na cidade astral tem lago, flor, montanha. Tem tudo. Tem o oceano. Tem tudo lá. É réplica. Menos densa de tudo que existe aqui. Existem animais. Tem até uma cena no filme Nosso Lar, que vocês nunca questionaram. Não sei, as pessoas assistem como se nada... Elas espíritas lá nos plantando, plantando flor. Falei, caralho, cadê a morte dessa bosta aí? Como é que o morto vai plantar flor? Vocês têm que questionar, pô. Que flor que ele está plantando, né? Pegou semente aonde? O cara está morto. Ele está lá na cidade astral. Por vocês entenderem que a vida é um reflexo aqui e um reflexo de lá. Não é lá que é reflexo daqui. Tudo começou lá primeiro. Depois foi implantado aqui. As coisas vêm de cima para baixo. E nunca de baixo para cima. Acima do umbral, nós temos uma outra superfície que nós vamos chamar de luz. Por que penumbral? Penumbra é aquela coisa entre tarde e noite. Aquela começando a clarear, sabe? Ou de manhã. Por isso a gente chama de penumbra. E aí, aqui é o plano da luz. As pessoas que estão realmente acordadas. Você vê que quando você vai no nosso lar lá, o cara sai do umbral e vai para o nosso lar. Aí ele começa a tomar consciência da vida após a morte, né? Começa a acordar, aquela coisa toda. E tem gente que fica no umbral a vida inteira. Não sobe nem para o nosso lar. Já reencarna ele compulsoriamente. A ficha é muito pesada. E aqui, nós vamos ter o plano dos ascensionados. Ascensionados são todos aqueles seres que passaram por muitas encarnações na Terra e chegaram num momento de não mais reencarnar. Eles estavam no plano da luz. Ascensionaram no plano da luz. E depois chegaram à conclusão, ao comando, o kármico, que eles não precisavam descer mais. E aí você só vai ascender. Por isso se chama ascensionado. De ascensão, de ascender, de subir. Esse é o céu. Por isso que o céu é lá em cima. Todo mundo fala que o céu é lá para cima. E o inferno é para baixo. E por que a tradição antiga fala que o inferno é quente, né? Quente, pegando fogo. Porque antigamente, né? Nas tradições religiosas antigas, né? Todos os espíritos que contatavam, né? Aqui os médios sensitivos lá atrás, os profetas, falavam, vim de cima, né? Vim lá do céu, lá do alto marivê, da cidade astral. Que fica lá em cima mesmo. E lá embaixo, porque tinha muito vulcão, aumentava a ilupção, calor. Então, tudo que tinha embaixo da Terra devia ser muito quente. Então, o inferno deveria ser muito quente. O enxofo, aquele cheirinho de enxofo e tal, né? E aí, acima desse aqui, nós temos um dos últimos planos planetários que a gente vai chamar de plano de comando do projeto Terra. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Prestem sua atenção. Naquela linha do tempo que eu coloco para vocês, eu vou colocar o ano zero e vou colocar oito mil anos antes de Cristo. Segundo a estatística da National Geographic, dos cientistas, aqui, nesse período aqui, tinha só quatro milhões de pessoas na Terra. No planeta todo. Ou seja, não tinha ninguém aqui. Ok? E assim começou esse projeto. Esse projeto começa com poucas almas mesmo. Agora, passa-se cinco mil anos, cinco mil anos, a gente chega aqui em três mil antes de Cristo. Aqui, nós vamos ter aproximadamente, aproximadamente, oitenta milhões de pessoas. Nesse período de cinco mil anos, chegou um excedente, certo? De onde veio? Nós estamos pensando em espírito, tá? Não estamos pensando em, né? Na igreja católica, né? O espírito é formado aqui, agora. Não. Todas as almas, todas as almas, vêm de fora do planeta Terra. E chegam em algum momento. Quando chega aqui, aqui tem todo o início das grandes civilizações, aprende a ler e escrever, primeira forma de escrita, tal. Tudo aqui está, começo da civilização chinesa, começo da civilização egípcia, hindu, todas aquelas grandes tradições, tá? Aqui, na época de Jesus Cristo, cento e setenta milhões de espíritos encarnados na Terra toda. Não é nada. Não é nada. E todos esses espíritos que são excedentes, necessariamente tem que vir de fora. Tá bom? Muito bem. Aí, quando você dá mais um passo pra cá, então, você coloca o ano mil, aqui chega a quatrocentos milhões. Você vê que a curva está começando lá, ser geométrica, né? Ser geométrica. Quando nós chegamos por volta de mil oitocentos e cinquenta, por aí, quase mil e novecentos, pra arredondar a face à cabeça, nós chegamos no primeiro umbi. Ó, é mais mil anos. Ou seja, mais, né, mil anos aqui. E, agora você estica o seu gráfico aqui, ó. Você pega mil e novecentos, pega dois mil. E aqui dois mil e vinte e um. Pega mil e novecentos e cinquenta. Olha que interessante. Mesmo com duas guerras mundiais, tá? Aqui a gente sai de um bi e chega aqui com dois vírgula cinco bi. Você vai ter que me explicar que em cinquenta anos, um vírgula cinco bi a mais chegou. E a Terra demorou dez mil anos para atingir um bi. E em cinquenta anos, vem um e meio a mais. Vocês têm que raciocinar. Isso é isso gênero. Isso cheira alguma coisa. Aí, quando chega na data limite do Chico Xavier, que é mil novecentos e sessenta e nove, que é praticamente vinte anos depois disso aqui, tá em três vírgula cinco. Em vinte anos chega a um bi. A mais. Aí, nós vamos ter de sessenta e nove até dois mil e dezenove, né? Ó. Que é a data limite, que é os cinquenta anos de moratória da Terra. Né? Nesse período aqui chegou quatro bilhões. Como é que vocês me explicam que em cinquenta anos chega a quatro bilhões de espíritos? Nós fizemos uma conta matemática. Vocês podem até fazer a continha aí pra vocês verem. Quantos espíritos têm que chegar por ano? Vocês vão ver que vai dar em torno de uns duzentos e cinquenta milhões de almas por ano. Por dia, é coisa de umas é, uns duzentos mil por dia. Agora, você sabe o que é transportar duzentas mil pessoas por dia? Entre as estrelas? Porque tem que vir de fora. Tem que botar moradia pra todo mundo? No mundo astral? Tem que fabricar casa, morada, cidade, uma infraestrutura pra receber todas essas armas pra depois encarnar. Entendeu? Dá umas oitenta mil por dia, né? Dá umas oitenta mil por dia. Então, é muita gente, cara. Então, eu pergunto quem realiza essas operações de primeiro, essa logística toda? buscar essa turma em outros mundos na galáxia. Essa nave tem que ser grande. Né? No mínimo, a Enterprise do Spock tinha, cabia, era de mil e duzentos tripulantes. Mil e duzentos, não dá pra nada essa porra aqui. Nós teremos que ter uma nave que chega a nave por dia, nave com oitenta mil pessoas. olha que puta nave, não? A galáxia é muito grande, né? São vários setores da galáxia. Não chega a gente do mesmo lugar. Não estamos trazendo almas do mesmo planeta. Então, agora, com esses dados na cabeça, eu vou apagar aqui, né? Eu quero que vocês me acompanhem, acompanhem o raciocínio. É toda uma lógica matemática em cima. A gente não está inventando nada aqui, não. É toda uma lógica de raciocínio matemático. Tem? Aqui é mil por um. É mil por um. A disputa de vaga aqui é mil por um. Eles ficam torcendo pra mulherada dar aqui. Porque quanto mais a mulherada dá, mais vaga tem. Não é verdade? Por isso que a liberação sexual, né? Quando os rir e tal, né? Puta, povoou o planeta essa coisa. Abriu vaga pra tudo quanto é canto. Então, eu vou fazer mais ou menos uma mesma coisa desse lado aqui. Presta atenção. Vou colocar um planeta X. Em cima disso, a gente vai raciocinar bastante. Então, eu vou pegar, né? Deixa eu pegar as cores todas aqui. Vamos pegar. Aqui, a primeira superfície daquele planeta. Porque todos os planetas são assim. Porque isso aqui é uma lei astrofísica. É matéria isso aqui. Só que a matéria com a densidade quântica é diferente. Mas é matéria. É a mesma matéria. Sabe? A última, qual que é? É um coro. Me borrou quando foge. Essa aqui. Então, aqui também vai ter umbral. Vai ter o penumbral deles. A luz. Os ascensionados. E o plano de comando. Comando do planeta X. Bom, então. Aí vocês vão ter, com esse raciocínio, vocês vão entender tudo. Tudo. Primeira pergunta. Por que que não existe Etemal? E tem que vir aqui só pra foder a nossa vida. Tem que fazer na galáxia, né? Você vê que essa história de Etemal, confundada com o governo americano, pra poder meduzir, usar as pessoas. O pessoal fica naquela... Vem aqui na terra, os greysinhos, vêm aqui pra fazer híbrido com nós, porque a raça dele tá morrendo, tá precisando de DNA. Cara, é tanta bobagem que eu vejo na internet. É tanta merda. O cara não tem mínima noção de espiritualidade, mínima noção de transcendência, mínima noção que tá acontecendo realmente lá em cima. Sabe? Ele só vem aqui pra ajudar a emissão. Ninguém vem aqui foder mais não, é não. A gente se fode sozinho. Não precisa ninguém pra vir de fora pra nos foder. Já fizemos guerra, já se matamos, destruímos. Tem comunismo aí, tem tudo se pôr pra nos foder. Vai pra essa vinheta pra errar a nossa vida? O cara é torcedor do Corinthians, é sofredor, coitado. O cara olha lá de cima e fala... Chegaram antes, vamos embora daqui. A história dos Anundá que é a pior de todas, né? Não existe história, é mais idiota do que essa, né? Ah, vieram aqui, fizeram o ser humano, clone pra minerar ouro. Depois largaram nós aqui. Tinha bosta que a gente tem hoje aqui. Sabe essas coisas de ver o ET como se fosse um ser materialista? Totalmente, não tem a mínima noção de vida após a morte. O maior erro de todos os filmes americanos, todos os filmes de ficção científica americana, é, ó, tá lá Enterprise, ano 1200 e pouco, saiu, viajando pras estrelas e guerreando e se matando. Ninguém sabendo o que acontece após a morte, olha, é uma morte de otis. Isso nunca vai acontecer. Nunca uma raça extraterrestre habitando a matéria vai visitar outros mundos na galáxia. Vê o nosso caso. Nós temos um grau de desenvolvimento científico e tecnológico, certo? temos bombas atômicas capazes de destruir o planeta inteiro, mas aonde você foi em viagem interestelar? Onde você foi? Você não chegou nem na Lua, rapaz. E se não vai chegar em Marte, Você não vai botar um homem pisando em Marte, não vai, não vai. Porque a federação não permite. Quem manda? Quando o homem sai da Terra, você vê que até hoje nenhum astronauta morreu no espaço. Sabia disso? Só morreu aqui na Terra. tem vários russos na hora que voltou, né? Tem um que o paraquedas não abriu, né? Vocês imaginem o que aconteceu. Porque os russos pousam na Terra, os russos não pousam na água igual os americanos. Mas também não adiantava nada, né? Pousar na água. Eu morrei do mesmo jeito. Imagina a velocidade que vem aquela merda. Que era livre lá da órbita terrestre. O paraquedas não abriam. Se imagina, o cara virou um pastelzinho, né? É, o Superman chegou assim. Mas era Superman, né? Era aquele Superman gay. Era macho. A história é do filho dele que virou o meio, né? O filho dele aqui, né? Aí os caras estão zoando, né? Bota o Hulk, corre, corre, daqui a pouco vamos botar a saia, não sei. O Hulk correndo. Era giletrão, segundo ano. Esse povo não sabe o que é gilete. Essa geração não sabe, né? Nunca viu gilete na vida. Não é, Baiana? Baiana era corta dos dois lados. Por isso que é chamado giletão. Não virava gilete. Só depois que bebia, né? Então, o que que a gente vai entender? Presta atenção. Isso é muito importante que vocês entendam. Toda experiência planetária, ninguém nasce em planeta. Ninguém é de planeta nenhum. A pior bobagem que você perguntar para o planeta, vê que planeta vai ter e veio. Vem, pega um... Eles são seres ascensionados. Eles estão operando aqui, ó. Esses seres, eles são seres totalmente livres. E a origem de todos nós era de cima, ó. Todo mundo veio de cima. Ninguém veio de baixo para cima. A alma não é gerada de baixo para cima. A gente desce aos panos desses projetados para viver uma experiência e retorna. Ninguém é daqui. Ninguém é da Terra. Então, mesma coisa aqui. Então, você tem um grupo de espíritos, prepara um projeto planetário e esses espíritos, então, adensados, eles passam a viver uma experiência no plano físico do planeta X. E aqui, de acordo com o ecossistema, esse corpo, dessa alma dele, é um corpo assim pequeno. Se tiver pouca luz no planeta, eles têm olhos grandes. Olhos grandes significa que o planeta é um pouco escuro, não é tão claro quanto o nosso. Você sabia que os greyzinhos, quando eles vêm aqui, eles têm que botar óculos de dia? Toda vez que ele aparecer de dia, é que ele está com óculos. Ele está com um visor assim na cara dele, assim. Ele não suporta essa luz. Essa luz para nós, para eles, é muito intensa. Eles não estão acostumados com essa luz forte da extensão. Nós estamos muito perto do sol. Então, só que, aí você pergunta, ah, e lá é essa? Olha a descrição, bastante idiota de quem não compreende projetos avançados. O que é o ETMAL? O ETMAL é o cara que evoluiu aqui cientificamente, mas não moralmente. e aí ele faz um disco voador e sai daqui, ó, e vem visitar a Terra aqui. Essa é a visão do materialista. Só que não funciona assim. Eu vou estragar todos os filmes de ficção científica que vocês assistiram até hoje. Guerra nas estrelas, então não tem coisa mais idiota que a Guerra nas estrelas. os caras se matando, destruindo o planeta inteiro, sabe? Como se ninguém, não existisse uma coisa maior coordenando tudo. Bom, então, a primeira coisa que vocês têm que entender, nenhum avanço científico acontece se esse comando não permitir. Ele é lá no controle. Quem governa é eles. Na Terra é a mesma coisa. Nenhum avanço, o planeta vai ficar 10 mil anos na mais profunda treva ignorância. Somente quando eles autorizar que encarne um cientista ou outro, eles permitem que o conhecimento comece a chegar. Tudo sob controle, tá? É isso que vocês têm que entender. Nada acontece aqui na superfície que não seja do controle. Esse aqui é o pai do Jesus Lado. Meu pai. O pai dele era o comando. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Use a inteligência. Esse pessoal está nas trevas. A gente nem sabe que existe vida após a morte aqui. Você acha que esses dois comandos aqui não estão interagindo faz tempo? Esses dois comandos, eles estão respondendo à federação da galáxia. É um comando da galáxia. Um comando central da galáxia que coordena todas as experiências planetárias na galáxia inteira. são seres hiper, é mega sensacional. São seres que têm bilhões de anos de idade. Então, esses comandos aqui, a tecnologia deles é de 12 bilhões de anos à nossa frente. Estou falando bilhões. O nosso cérebro não processa esses números. Não adianta querer saber. Então, veja bem, nunca vocês vão ver uma raça navegar nas estrelas sem antes descobrir vida após a morte e quem realmente comanda. Qual é a minha natureza? De onde eu vim? E assim que você descobrir vida após a morte, você descobre todas essas hierarquias aqui, a ciência já está pronta, a tecnologia já está pronta, está tudo pronto, você não tem que inventar nada. Isso é a Era da Luz. Era da Luz é o intercâmbio entre quem está aqui com quem está aqui. Tudo bem. Então, se você pegar um projeto planetário agora, quem transporta as almas em planta? Então, são todas as naves da federação. Naves da federação. Só que é uma federação muito diferente daquela que vocês viram em Star Trek, tá? só tem gente morta aqui na federação. Tudo gente morta. Ó, tudo que está acima aqui são gente morta, tá? O conceito de vivo para nós é quem está usando um corpo. E os ETs, sabe o que que eles fazem? então, então, todo esse pessoal que está nessas mesmas, os ascensionados, o cara que está na luz, essas pessoas aqui têm autorização para fazer viagem interestelar, mas dentro da nave da federação. Então, na nave da federação tem leis, tem regras. Você pode vir em uma excursão aqui na Terra, visitar a Terra, dar uma olhada, tem excursão, nós temos, nós mesmo temos no nosso plano da luz excursão para a caráxia inteira. terceira idade. Aposentado, Aqueles mal reposentados vão dar um rolê pela galáxia. Gente, é assim que funciona. Ninguém fez um filme de ficção científica desse jeito. Não tem guerra nas estrelas. Todo mal se resume, toda guerra e conflito se resume nas trevas e superfícies planetárias. Luta pela sobrevivência. Então, quando um grupo de almas aqui está pronta para fazer uma transmigração estelar para a Terra, tudo tem que ser projetado com muita antecedência. Por exemplo, eu tenho que criar uma infraestrutura aqui, cidades, moradia, tudo. Quem vai organizar? Depois que está tudo pronto essa logística, alguém tem que fazer isso. É trabalho tecnológico avançado. Aí, primeiro, olha que interessante, eu trago esse grupo de almas numa excursão. Muito tempo antes. eles vêm, olham a Terra, veem tudo o que está rolando aqui, que experiência que eles vão passar. Ninguém é enganado. Eles voltam para o órgão deles. Aí, nas grandes reuniões, eles decidem vir para cumprir um resgate cármico na superfície da Terra, no projeto Terra. E aí, então, eles são transmigrados. Só então. Mas há todo um juramento, se assina o papel lá, tem a burocracia toda. Para dizer que não vinha forçado, vinha na marra. Aí fica gritando, para o mundo que eu quero descer. Não tem jeito não, filho. É que nem avião. Se descer, eu já era. Quando você começa, tem que ir até o fim do projeto. É a lei. Se você projeta umas 10 encarnações para você aqui, tiver tempo, prazo, condições, em média, qualquer espírito pode dar 10 encarnações em mil anos. Isso em média. Em 2 mil anos, você vai dar 20 encarnações. Não tem jeito de dar mais. Porque não tem vaga. O problema é vaga. Na antiguidade, não tinha que você dar 50 encarnações. Quem está aqui, para você dar 50 encarnações, tem que ser 5 mil anos. Não tinha vaga. E outra, ninguém dá 50 encarnações no planeta. É idiotice isso. Com 10 encarnações, o cara já vai embora. Você está entendendo? Não fica dando muita encarnação. Não tem sentido ficar repetindo o mesmo problema, o mesmo erro. É como se você ficasse 10 anos no primário, e não sair do primário. Não tem lógica. Todo ser inteligente, ele aprende. Porque, na verdade, nenhum de vocês são seres ruins. Ninguém é ruim. É que você desceu de cá, ficou enclausurado e lutou pela sobrevivência. Por exemplo, este corpo biológico daqui, quem projetou ele para você usar ele? A federação. A federação. A federação que tem os engenheiros genéticos, tem toda a estrutura preparando para todas as formas de vida que você está vendo na superfície aqui, todos os animais, todos os insetos, todas as plantas, tudo isso aqui é artificial. Nada acontece natural. Tudo é projetado lá em cima e implantado aqui. A gente chama os engenheiros siderais. Eles preparam mundos, e tudo com inteligência artificial. Este corpo biológico, ele funciona sem alma, se quiser. Você pode tirar a alma dele, mas tem que fazer uma adaptação, senão ele morre. A gente deixa o controle conectado ao corpo astral. Mas as primeiras almas que foram em todos esses, os primeiros corpos, funcionavam com inteligência artificial. Comer e fazer sexo. Comer e fazer sexo. Esse é o programa desse corpo, que ele é autorreplicante. Ele vai se reproduzir somente comendo as coisas que tem aqui no sistema. Não é inteligente isso? É o mais avançado androide que você pode fabricar, uma raça pode fabricar. Tinha um cientista nosso aqui, ele estava dizendo o seguinte, que é muito mais fácil a gente mandar robôs para o espaço do que mandar gente. O que mandar gente é muito perigoso. Qualquer coisa, qualquer defeito você morre. O androide não. O androide é uma máquina, uma inteligência artificial avançada, você manda ele para Marte e faz ele construir as coisas lá. Certo? Só que tem o seguinte, o cara está em Marte, só tem um deserto lá. Ele quebra. Cadê peça de reposição? Não tem peça de reposição. Agora, vamos supor, como é que eu consigo construir o robô mais avançado do mundo, certo? Para colocar e ele se autorreplicante, ele fazer o outro igual a ele. É? É nóis. É esse corpo biológico aqui. Eu consigo no planeta, se só tiver frutinha, qualquer coisa, eu só comendo, eu replico, faço o outro igual a mim. É só fazer o foque-foque, acho uma fêmea da espécie, que os dois são projetados para isso. E na Terra, essa sexualidade separada, ela é o projeto do planeta, para as almas entrarem nesse conflito. A experiência é o conflito. O projeto é o conflito. E vocês são 100% manipulados pelas forças do andóide, pelas forças sexuals que movem o andóide. E o espírito fica no controle da... A energia do andóide controla você. É por isso que todos os mestres do passado, quando eles querem se libertar dessa condição, a primeira coisa é ser celebato. Eliminar essa energia sexual que domina e controla você 100%. Depois fazer uma meditação para você poder deslocar o seu espírito e não deixar que o corpo ou as energias do corpo ou esse programa primário do andóide domine a sua existência aqui na Terra. É acordar para o espírito. Isso é iluminação. Você transente. Você não deixa mais esse corpo material te controlar. Todas as paixões, toda a busca por sexo, por reprodução, é a ação de uma inteligência artificial na qual você está sob controle. Deixa o Freud saber disso, né? Hoje ele sabe. Hoje o Freud sabe. O Freud é gente boa, viu? Eu não posso falar essas coisas. Então, com essa visão mais avançada, você sabe que todos os mundos, todos os transportes, é por isso que ele nunca vai deixar uma raça primitiva fazer uma nave e sair para o espaço. Porque aqui quem manda é a lei da federação. Eles nunca deixam ninguém morrer no espaço. Vocês já perceberam? A federação não deixa. É uma lei. Você não vai morrer no espaço. Porque aí é como um naufrágio no mar. Existe uma lei internacional que qualquer SOS que dá, todo mundo vai atrás para ajudar. Você está entendendo? Se você emitir um SOS, você está no mar. Todos os países, não importa a nação, tal, vai te resgatar. Se você manda uma nave terrestre, a nave quebra no espaço, os astronautas vão morrer, no dia seguinte, a federação traz ele de volta para a Terra. Outra pergunta que vocês vão fazer, ela é essa, vai cair um meteoro na Terra, um asteroide? Não vai nada. O cara que não vai. Você acha que a federação deixa? Estragar um projeto todo desse aqui, montado? Os caras desviam esse asteroide lá em cima, antes de começar a querer vir para a Terra. É por isso que até hoje os nossos astúmeros nunca acharam nada vindo para a Terra para bater na Terra. Claro, os caras não deixam. Tem toda uma rede tecnológica monitorando o espaço. Lá eles já vão lá dos asteroides muito antes de querer vir para a Terra. Federação é foda, isso é alta tecnologia. Não deixa cair nada, além de um certo valor aqui na Terra, que poderia causar grandes desastres. Eles não vão deixar. porque a lei do carma não permite isso. Eles não têm esse carma. Muito bem. Então, essa é a parte essencial. Tem perguntas aí, ô Maria da Silva? Olha, rapaz. Olha, você está pensando que aqui é o quê? Fogo. Esse meu discípulo fala para você, viu? Eu tenho que tratar tudo no arreio. Chibata. Antigamente era assim. Vai, Ju. Não tem? Vocês querem fazer perguntas? Fiquem à vontade. Gim. Coitadinho dele, dá dó dele, né? É um molequinho, quando criança, as fantasias são altas. Deixa eu explicar. Antes que ela perguntou sobre o Boriska, aquele menino russo, que quando ele tinha sete, oito anos de idade, ele lembrava, tinha uma mente boa, falava da vida em Marte e tal. Não, ele se confundiu, tadinho, né? É, porque, na verdade, ele não veio de Marte. Marte só teve vida há milhões de anos atrás. Marte tinha vida milhões de anos atrás. E se um projeto planetário foi implantado em Marte há milhões de anos atrás, você vê dez mil anos que separa a gente da Atlântida. Ninguém sabe que a Atlântida desistiu aqui. Entendeu? Um outro projeto semelhante a esse aqui aconteceu lá atrás, com alta tecnologia, com armas nucleares, com tudo, e ninguém sabe, os cientistas nossos vão pesquisar e não acham nada. Entendeu? Imagina um milhão, dois milhões de anos atrás. Aí que não acham nada disso, né? E Marte entrou num colapso, né? Então, não tinha lógica ele viver em Marte há dois, três milhões de anos atrás, ou até mais, há duzentos milhões de anos atrás, e estar que nem um idiota, que burro, encarnando na Terra, né? Sem saber o que está fazendo. O cara não evoluiu ainda, pô. Você já estava no... Fala que é um planeta avançado. A única coisa que ele pode ter feito uma grande confusão é uma salada entre a vida no plano astral dele, que é uma sociedade avançada. Ele podia estar no nosso lar, porque ele estava numa cidade mais avançada. E encarnou na Terra. E com essa história de Marte ele começou a fazer uma puta fantasia, uma puta confusão na cabeça dele. Mas jamais em Marte. Jamais. O próprio Chico Xavier fez uma confusão danada com isso, né? O Chico Xavier tem um livro dele publicado em 1942, no meio da Segunda Guerra Mundial, onde o espírito Humberto de Campos vai contar uma história de que ele vai visitar o planeta Marte. E por incrível que pareça, a Federação Espírita do Brasil brasileiro, a FEB, fez uma animação, uma animação agora, faz muito tempo, sobre essa história. Só que em 1942, ninguém sabia absolutamente nada sobre Marte. Tudo se cogitava, todo mundo achava, até os cientistas achavam que existia uma civilização avançada e inteligente em Marte. Porque você não tinha tecnologia naquela época, nem satélite, quanto mais mandar. Os telescópios, mas conseguia ver Marte. os caras entravam naquela neurose de canais marcianos, tal, que o Shepparelli, o italiano, lá via pelo telescópio, né? E aí toda essa fantasia de Marte estava presente no arquétipo. Até Guerra dos Mundos, né? Do H.G. Wells, da Guerra entre Marte, tal, essa coisa de invasão planetária, tal, tudo na cabeça dos seres. E aí, o Chico canaliza uma história, né, completamente babaca, sem sentido nenhum. Eu não sei quem canalizou aquela merda, se é o Chico que criou na cabeça dele, ou se o espírito idiota escreveu aquela merda por circo. Tá? Falando de cidades avançadas em Marte, né, todo um verde na superfície de Marte, com oceanos em Marte, e tudo, sabe? E no plano físico, não é uma coisa, né, se fala que é no plano físico, não é que é no astal marciano, nada disso. Nada disso. Porque nessas dimensões marcianas, aí tem vida, mas colônias, colônias, não é grande civilização igual na Terra. Vênus também, Vênus é um planeta que não dá pra pôr nada no plano físico, nada, é um planeta tempestuoso, é um planeta que é um inferno. Você quer dar um rolê no inferno, vá pra Vênus. Vocês vão entender o que é um inferno na Terra, num planeta. Temperatura acima de 600 graus centígrados, ventos, o mais fraco, ventinhos brisam em Vênus, é na faixa de 300 km por hora, que é o furacão graça em 5 aqui, é o mais fraco, porque o vento lá costuma chegar a 500 km por hora, 600. Ah, beleza. Chove ácido sulfúrico, né, beleza morar em Vênus. Dá um rolê lá no planeta. então o nosso sistema solar não tem nenhuma parte física aqui na Terra, no nosso sistema solar não tem, é só a Terra, foi projetada, preparada pra isso. A vida não acontece por acaso, a vida é um projeto. O primeiro ambiente organismo que enfiaram na Terra é projeto. Projeto das inteligências que estão acima aí. Quando você começa a olhar por esse ângulo, tudo fica mais claro. Todos aqueles filmes do alienígena no passado ficam esclarecidos. quem fez aquelas coisas de pedra gigante, daquelas construção? Quem que fez? Não foi ET propriamente disso, mas com a ajuda de ET sim. Porque todos nós que estamos na Terra aqui somos ETs. Por isso que ele pode perguntar, você tem que saber quem é você. Primeiro de onde você veio. Quando você recuperar a sua memória de que você estava em outros projetos planetários, foi transmigrado pela federação, chegou aqui pra viver um ciclo de reencarnações, aí você vai entender quem é você. Aí você pode perguntar quem somos nós. aí você vai entender quem somos nós. Agora, com essa filosofia que os americanos têm, com o exército americano têm, com a força aérea americana, vai entender ET? Você tem que entender que todas as forças armadas que existem na Terra, todas, só servem por alguma coisa, matar pessoas. Que poder que você vai ter com um exército ou com uma força que já estão mortas? Nenhum. Não tem sentido. E os caras com medo da invasão do ET, com medo disso aqui, eles estão com medo daquilo que eu falei pra você, da ideologia. Por isso que eles não podem falar que existe o ET. Porque todo mundo vai querer saber o que o ET está falando, né? O que o ET está achando da nossa religião, o que o ET está achando da nossa política, né? Aí você vai se fuder, porque na hora que ele falar, ninguém vai gostar da resposta. Aí, aí sim vocês vão encontrar a terceira via. Vocês acompanham a política, vocês sabem que é a terceira via aqui, né? Não? Não, porque é o seguinte, só tem dois negros disputando, né? O Lula e o Bolsonaro, né? Duas vias. Então, eles estão querendo achar um terceiro cara pra competir, aí uma terceira corrente, eles chamam de terceira via, alternativa pros dois, né? Pode falar. Depende do conceito que senha, pode até ser, tá? Pode até ser. Agora, dura é dar datas, né? Porque o Plano Astral não trabalha com datas. Eles podem resolver amanhã, perceber. O apocalipse estava totalmente pronto, totalmente pronto pra acontecer na década de 60. Na última hora, eles mudaram. Fizeram um conclave em 47, não vai ter apocalipse. Vamos abortar. Com bomba atômica na mão, com tudo na mão, né? Os desculpadores começaram a aparecer, começaram a meter o dedo na cabeça das potências nucleares, pra não usar. Se você usar, vai ter intervenção extraterrestre. Aí acabou, parou, todo mundo santo, né? Ninguém... Você vê, não há possibilidade de uma guerra nuclear hoje na Terra. Não há clima pra isso, e as potências sabem que tem uma força superior em cima, meteram o dedo na cara deles. Porque o ultimato foi esse. Vocês não devem usar armas nucleares em massa. Se você começar uma guerra desse tipo, nós vamos terminar. E aí, todos vocês que estão no poder, vão perder o poder, porque quem vai mandar é sobre nós. Porque vocês acabaram com o planeta, então é nós que vamos mandar. Aí toda política, todo... Nego, Rick, vai perder o poder. Aí os caras não querem, né? Então, eu tô bem bom aqui, pô, vou fazer a guerra pra quê? Pra me fuder? Porque hoje em dia, todo mundo sabe que se fizer uma guerra nuclear, todo mundo se ferra. Não tem vencedor. Então, fazer a guerra pra quê? Né? Vamos sentar e conversar. Nesse ponto, uma arma de nuclear é muito boa. Ela é excelente pra evitar o conflito. Você tá me entendendo? A ideia dos cientistas de fazer a bomba atômica era essa. Era terminar com todas as guerras na humanidade. Né? Quando a bomba atômica foi projetada e feita. Porque seria uma arma apocalíptica, então não poderíamos usar ela mais. A humanidade foi colocada contra a parede. Essa é a última guerra que você vai fazer. Então, pensa bem antes de começá-la. que essa guerra vai durar 10 minutos só. Não vai ficar 10 anos. Por exemplo, a primeira guerra mundial durou 5 anos. A segunda, a mesma coisa. Então, de 5 anos. A terceira é 10 minutos. 10 minutos só de guerra. Tá resolvido o problema. Então, vocês verem a mudança de tecnologia, né? Em pouco tempo. Na década de 60, que estava tudo programado para acontecer o apocalipse, igual como a Atlântida, nós tínhamos uma capacidade nuclear para destruir a Terra mais de 100 vezes. Então, tá aí. As armas são de sua ação, né? Cada um desenvolve aqui, desenvolve ali. Fica essas guerrinhas, essas birras entre os governos aí. Mas tem, todo mundo sabe que tem uma força olhando lá em cima. para os que o descobrador passa, desativa a míssil, mexe aqui, mexe ali e tal. Só para mostrar que eles estão aqui e eles estão no controle. Que ninguém que está aqui, por mais poderoso que seja, está no controle de nada. É temporário a sua vista, a sua passagem para esse mundo aqui. todas essas descobertas científicas não foram descobertas, ninguém descobriu nada. O pessoal do plano astral que colocava, né? Ou encarna um cientista que aprende a fazer lá no plano astral, depois vem aqui só intui e faz. Da mesma forma que um músico faz a música, o cientista também intui e faz a ciência. É por isso que ninguém faz uma nave interplanetária, interestelar, né? Interestelar antes de qualquer coisa. Não vai fazer. As distâncias interestelares só podem ser violadas com um avanço científico sem precedentes. Ô, Ju, não, você, o baiano, cadê o baiano? Cadê o meu baiano? O técnico. Ô, baiano, vai pra puta que pariu. Você vai procurar o baiano que tá na ria, galera. Pega, eu mandei um um pôster pra vocês, pega o celular aí, eu mandei um pôster pra vocês sobre quanto tempo demora uma viagem se você viajar na velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, quanto tempo demora pra você chegar em determinados lugares aí? Carlão, pega aí pra você que tá aí, Carlão. Daqui até a Lua, se você tiver uma nave que viaja na velocidade da luz, que você acha que é o must, daqui até a Lua, 1,2 segundos pra você chegar na Lua. Entendeu? Olha que rápido. Apertou, já chegou na Lua. Agora, quanto tempo demora com essa mesma nave pra chegar em Netuno? Quatro horas pra chegar em Netuno. Agora, pra chegar em Alfa Centauro, o sistema solar pertinho de nós aqui, outro sistema, quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Pra chegar até o núcleo da galáxia, se eu quero visitar o núcleo há 25 mil anos, na velocidade da luz. Chegar na galáxia de Andômeda, uma galáxia vizinha nossa aí, três milhões de anos, aproximadamente. na velocidade da luz. Então, tem que ter uma outra maneira muito mais rápida que a da luz pra esses caras navegar, né? Porque na velocidade da luz também a gente não vai em lugar nenhum. Por isso que os cientistas nossos, que tem essa visão de uma física bem primitiva, não acreditar que o ET esteja aqui. Porque ele teria que quebrar essas barreiras de distância intelectual tão grande e ter operacional no tempo de vida dele, né? Nós humanos aqui não teríamos chance de usar uma nave dessa e viajar no espaço. É por isso que a nave da Enterprise, ela tem vários níveis de dobra, né? É dobra 1, dobra 2, dobra 3, dobra 4 e é exponencial. Dobra 9, dobra 10 não pode chegar. Dobra 9 é o máximo. Porque tem uma equação na crise inventária meio tonta, né? Viu, Carlão? Eu fui pesquisar essa física, não é dobrar a velocidade da luz. É exponencial a velocidade da luz. Entendeu? É um fator exponencial que dobra 2, dobra 3, dobra 4, ela é exponencial em relação à primeira. É como escala logarítmica. É uma escala logarítmica. Em dobra 9 vai tudo para o infinito, melapísica. Para o tempo, para tudo, né? Então, é uma dobra muito grande. Perguntas? Os videntes podem confundir seres dévicos com os ETs? Podem e confundem o tempo todo. Se não tiver uma experiência boa, confundem espíritos animais, espíritos dévicos com ETs. E os seres dévicos podem ser agressivos por instinto, selvagem e assim serem confundidos com ETs maus? Sim, mas não tem tecnologia. Eles não têm naves, não têm tecnologia, não têm nada os espíritos dévicos. Eles não têm acesso a isso. Esse CT nunca vem de uma nave, pousa, os dévicos não são. Pode, pode. Vai mexer com o leão sobre o que ele faz com você. É, dá uma tapada na sua orelha e o espírito dévico dele é tão brabo quanto qualquer outra coisa. É. Se você fosse um bom vidente, um bom vidente senta numa floresta, os espíritos do corpo, passa tudo correndo para a frente assim, os espíritos, dos dévicos. Aí, eles não confiam em você. Eles não confiam no humano, nem um pouco. O humano come eles, mata eles, aquela coisa toda, né? Então, eles ficam assim. Então, se você acampa, você ir de fogueira, eles ficam tudo longe de você, assim, uns 30 metros, te olhando assim, Você mexe, eles correm tudo. Esconde tudo, no meio do mato. Se você fica dois, três, quatro dias ali, eles vão se aproximando, eles vão se aproximando, chega perto, senta perto, fica ali. Depois de um mês, já senta no seu colo, já brinca com você, igual qualquer cachorro, qualquer animal que você domestica ele. Ele percebe que você não é agressivo, que você não é, e é espírito. Eles ficam tudo perto de você. Tudo perto de você. Ali você fica, cobra não vai te picar, inseto não te pica, aranha não te pica, que quando ele sente que você é agressivo, tem aquela energia agressiva, todos os dévios mandam a floresta inteira contra você. É cobra que te pica, é inseto, é aranha, tudo vai em cima de você, porque você é inimigo, entrando ali. E eles vão combater. É instinto. É a programação deles, né? Existem construções na Lua ou em Marte feitas pelos Atlantes? Provavelmente. Mas Atlante na Era da Luz. Você está me entendendo? Então, a Lua pode ter construções. É que existe um protocolo. O problema é o seguinte, quando você termina, quando você entra na Era da Luz, entrou na Era da Luz, você acorda para o Espírito. Então, você acordando para o Espírito, a lei muda. Você não vai querer, você, Atlante, ir lá na Lua e fazer uma casa na Lua. Fazer uma base física na Lua. Qual que é o motivo de você fazer isso? Não tem motivo nenhum, é burrice. Então, se tiver alguma construção, não é uma coisa assim, sofisticada e tal. Você está entendendo? Não há motivo para o cara fazer uma base na Lua. Mesmo sendo Atlante. É uma coisa mais de... E também não tem nem sentido lógico, porque o cara percebe que ele é Espírito. Ele não quer fazer coisa física mais, ele quer sair da coisa física. Pode ser que exista, ou seja, como Atlântida evoluiu muito mais do que nós, antes da Era da Luz, Atlântida, eles fizeram construções na Lua. Certo? Em Marte, pode ter vestígios em Marte de coisa muito antiga e de visitantes. De alguma forma, os caras fazem alguma coisinha lá, tal, certo? Mas nada, não tem sentido para botar a civilização em Marte. Então, quando o cara evolui na Terra, você vê que aqui é um projeto muito grandioso, são bilhões de almas, tudo quanto é tipo de forma de vida, tem um controle. Certo? O Marte é um planeta morto, tal, sabe? Ninguém usa Marte para nada. Não tem sentido. Então, aí os Atlântidos vão lá, vão fazer uma base operacional em Marte, para quê? Porque quando você está indo para Marte, a tecnologia cresceu tanto que você acorda para o plano espiritual, você não faz mais isso. Você já começa a receber os conselhos dos ETs para não fazer essa merda. Não tem sentido, você vai dar um rolê com ele. O que vai acontecer? Quando chegar na Era da Luz aqui, o que a gente vai fazer? A NASA vai à falência. se as naves aparecerem e você assumir que os extraterrestres estão aqui, todo o projeto da NASA vai à falência. Porque não tem sentido. Eu estou indo para Marte para buscar a bactéria, fundo de vida, cara. Eu vou arriscar a vida de milhares de seres humanos para achar bactéria? Agora, de repente, aparece o Eterno, uma puta nave sofisticada, inteligente, falando comigo. Eu vou fazer o quê em Marte? Eu vou conversar com o cara. Ele levantou algumas ideias para não dar um rolê na nave dele. Ele vai emprestar a nave dele, alugar a nave dele para não dar um rolê na galáxia. Eu vou ficar perdendo tempo de eu fazer a nave aqui. É o Uber. Nós chamamos o Uber da federação. Esse é o modo de vida. E outra, mesmo que tivesse, essas construções não poderiam interferir na Terra. Tudo que poderia interferir na Terra foi destruído. Quando a Atlântida entrou na Era da Luz, as construções que eles fizeram aqui foram maravilhosas. maravilhosas. Mas na hora que acabou o projeto Atlântico, tivemos que destruir tudo da superfície. Porque ia chegar a nossa situação, nós não podemos conviver com tecnologias avançadas. Por isso que parte dessa foi para a base intra-terrena. Toda a tecnologia de Atlântico da Era da Luz foi para a Garta. Foi para a Brasília, e a maior delas está na Antártida. Por isso que todo místico esotérico do começo do século queria ir para a Antártida e explorar a Antártida porque sabiam que esotéricamente estava lá. Os sensitivos sabiam que estava lá. Os sensitivos... Você sabia que o governo alemão, Hitler, tinha 1.500 sensitivos na folha de pagamento? E a Inglaterra tinha mais? A Inglaterra tinha uns 1.600 sensitivos na folha de pagamento? do Churchill. Porque eles usavam sensitivos para um monte de coisa. E o terceiro Reich era super místico. O Himmler era super místico. Aquelas religiões pagãs. Eles estavam loucos, loucos para encontrar o vestígio da Tântara para recolher tecnologia antiga. A gente chama tecnologia dos antigos. Mas não vai achar. Os caras não vão deixar. Você acha que os caras vão deixar? Você está louco. Esse mundo tem um governo oculto, gente. É isso que vocês não entendem. Você quer ver que é interessante? Daqui a pouco chegam meus amiguinhos aqui. Eles chegam, ficam todos andando aqui, vão mexer com vocês, escaneiam vocês, pegam toda a informação de vocês. Estou como um espírito. Então, os americanos não sabem disso. Ele e os greizinhos contando para mim que eles fazem um projeto para brincar com a Força Aérea Americana. Para brincar com a Força Aérea Americana. Então, o que eles fazem? Eles, vamos supor que tem um navio de guerra, um porta-aviões ali. Então, eles, em espírito, vão tudo dentro do porta-aviões. E fica lá na base de comando do porta-aviões, ao lado dos caras, só ouvindo a merda que eles estão falando. E aí, eles dão ordem para os caras mandar a doni. O doni deles, né? Fazer aquelas putas evolução, e as naves vão atrás, aquele puto, achando que eles só ficam ouvindo ali a conversa dos caras, né? A bobagem que os caras estão falando, que eles não entendem nada. Está aí uma puta tecnologia avançada e tal. E os caras estão ali, do lado. A maior tristeza minha, foi, a maior tristeza minha, por isso que eu não vou mais para o Congresso, não. Nem me convide. Quando eu fui no Congresso Internacional de Brasília, uma puta briga entre os esotéricos e os casuísticos lá, em 82. O General Schott tinha organizado o Congresso Internacional, tinha o James Hurtack, o Heineck, tudo lá, o cara do projeto Blue Book, sabe? Sabe aquele projeto Blue Book? Que saiu até na Netflix, na History, o seriado da Blue Book? Aquele físico lá esteve aqui no Brasil, né? Estava lá, conversei com ele e tudo. Aquela puta briga de ego, jogo de ego, e discutei se tem ET, se tem descovador, se não tem. Primeiro dia de abertura, no palco, devia ter umas 10 raças extraterrestres ali em cima daquele palco. Observando o marido, observando o que a gente estava fazendo. Os coisinhos passavam perto de mim, assim, mas era assim, com o dedinho, né? Eu olhava, embasava, quem conhece, né? Você imagine eu assistindo aqueles negros brigando, se tem descovador, você tem tudo ali na cara, devem os olhando. A mesma coisa que ele faz com os americanos, que manda avião, manda míssil atrás. Eles têm uma limbezinha do lado cara. Quantos caras vão acordar para isso, cara? Nunca. Não vão acordar nunca, são materialistas. Imagina o russo, então, que é ateu. Pior. Nunca vai admitir esse lado. Essa natureza do ET, essa natureza extremamente avançada do ET. Aí você percebe que os caras não sabem nada de nada mesmo. Não sabem. Os americanos estão mil anos atrasados. eles têm que vir no Brasil aprender. Eles têm que vir aqui aprender com a gente. O que é o ET? O que é espírito? O que é tudo isso aí? Eles não sabem o que é isso. Fala, Ju. Nibiru, irá se chocar com a terra? Claro que não. Nibiru não existe. Isso é uma invenção do Anunnaki. Eu falei para vocês, é uma interpretação completamente errada que fizeram das tábuas sumérias lá. Sumérias-babilônios lá. Aquela coisa toda, né? Então, só tem um cara que interpretou a história desse jeito que é o Zecharia Sittin. Nenhum outro cientista concorda com ele. Sabe? Né? Que sobre a origem da humanidade, sobre o planeta Nibiru, sabe? Não tem sentido. Tecnicamente, a gente tinha descoberto ele há muito tempo. Hoje nós temos recursos astrofísicos. Nós estamos descobrindo o planeta, orbitando outras estrelas, cara. Não vamos descobrir um que está aqui em volta de nós? Se é que ele existe? Né? Agora, eles aventam uma possibilidade. Isso aí já é antigo, né? Mas é muito antigo, é de milhões de anos. Nêmesis. Estrela Nêmesis. Então, a gente sabe o seguinte, que a maior parte das estrelas, a maior parte das estrelas, elas nascem em berçários estelares. Elas nascem em um monte de estrelas junto, tá? E muitas delas, a maioria delas são binárias. Você sabe o que é um sistema binário de estrelas? São estrelas que... Você sabia que tem binárias de contato? Se eu ler meu livro, você vai ver. Binárias de contato, etc. Estão tão perto uma da outra que elas estão grudadas uma na outra e uma circula em torno da outra ainda. Tocando matéria, ainda se troca uma atmosfera. Sabe? Giram em torno uma da outra, assim, e trocam matéria. A gente chama dupla de contato. Estrela binária de contato, ou dupla de contato. E a maior parte dessas estrelas, dos berçários, nascem dupla. É que o tempo vai passando e se ela tiver uma distância razoável, ela expulsa uma da outra. e nós, os cientistas, calculam que o nosso sistema solar era binário, mas lá no começo da formação, depois de um tempo, a gente expulsou a nossa companheira e ela foi embora para o espaço criar a sua própria família. e nós ficamos aqui com a nossa família estelar. E eles chamam de Nemesis, esse aí foi embora, já está longe daqui, ninguém sabe o que está. E ninguém consegue identificar qual das estrelas próximas é ela, que foi a nossa parceira gêmea. Igual gêmeo. A astrofísica é legal. nós temos muitos recursos científicos e tecnológicos para fazer grandes explorações. O James Webb, ele vai ter a capacidade de fotografar exoplaneta. Porque você sabe que até hoje nenhum exoplaneta foi fotografado. A gente detecta ele de forma indireta. Você vai ver no meu livro aí como a gente detecta sistemas duplos. Sistemas binários, estelares, trinários. Você sabia que a capela, essa famosa estrela, os capelinhos que foram transmigrados para a Terra lá na época da Atlântida, você sabia que é um sistema de nove sóis? Nove. Aí você fala, puta que parosa, como é que, os caras, eles lutam, os astrofísicos, eles não acreditam que sistemas binários possam ter planetas habitáveis, que é complexo a órbita dos planetas no sistema binário, né? Agora o Tatooine, porque os caras falam do Tatooine, o planeta do Luke Skywalker que tem dois sóis, no céu, é um sistema binário. E imagina um sistema múltiplo com nove sóis. Aí eu sofri um desafio, você vai ver no meu livro Projeto Terra, eu construo um sistema estável, um planeta orbitando estável nos nove sóis. Com nove sol. E, numa boa, funciona numa boa. só que, provavelmente, você nunca vai ter quase noite, né? Antes de sentar, nunca vai escurecer. Tem um filme, tem um livro do Isaac Asimov, o Isaac Asimov, um livro dele que é muito interessante, chama Antes do Anoitecer. Né? É muito legal. Ele conta a história de um planeta, né? Num sistema múltiplo de sóis. múltiplo, tem mais de três, quatro sóis, se eu não me engano. E era um planeta onde aquela civilização nunca tinha visto uma noite, eles não sabiam o que era noite. Porque os sols nunca se punham no horizonte, eles nunca se punham. Se punham um, três estavam no céu, tal. Então, é sempre claro, sempre luminoso. E existia uma profecia de dez mil anos atrás na filosofia deles, que eles estavam na Idade Média lá, sabe? Eles estavam na civilização da Idade Média, não estavam assim, não é que nem nós. É um planeta. E aí tinha uma profecia que viria a grande noite. As trevas iriam chegar a esse mundo. Isso porque, lá atrás, uma outra civilização que avançou também no planeta, tinha feito o cálculo que ia existir uma situação que todos os sóis iam cair no horizonte. E aí ia escurecer. A primeira vez ia ter noite. E essa noite era uma coisa raríssima, né? Era uma conjunção dos sóis que aconteciam em cada dano de mil anos. E aí a profecia vinha. E a história tudo ensinou essa profecia. Cultos religiosos, tinha um culto lá, uma seita nesse planeta, que os caras estavam ficando se cegando. Eles cegavam os discípulos porque ia chegar a grande escuridão, ninguém ia ver nada, então tinha que se acostumar com a grande escuridão. Então, todo mundo se cegava antes. É uma loucura. você vê o que a religião a besteira e a ignorância faz com o ser humano. E o protagonista da história é o cidadão que ele é um astrônomo, só que ele não tem telescópio. O telescópio dele é cristal. Ele pendura um monte de cristal assim e fica observando os sóis. Pela vibração dos cristais ele entende o movimento dos sóis, fica estudando. E ele percebe que daí vai acontecer mesmo. Vai acontecer. eles correm tudo para a caverna. Quando o último sol começa a cair, a temperatura cai bruscamente e começa a tempestade. Uma puta tempestade e vento. E todo mundo corre para as cavernas. Porque vai lá e fica lá nas cavernas. E lá embora a hora que para o vento, acalma toda a tempestade, o mundo vai acabar. Entendeu? E não, a maior cena é a hora que ele sai lá fora da caverna. Ele olha o céu. Coisa mais linda do mundo. eles vão ver uma galáxia inteira no céu, assim, a noturidade. Eles nunca tinham visto uma noite, né? Eles estão próximos de uma galáxia. É um sistema planetário que está numa galáxia, veio uma galáxia inteira subindo no céu, aquele céu estrelado lindo que eles nunca tinham visto e uma galáxia inteira no céu, assim, uma espiral aparecendo. E o filme termina. O mundo não acabou, só aconteceu simplesmente uma noite. Como aqui para a Terra é tão comum a noite, né? Só que é claro, claro, depois de um tempo, o Sol começa a subir no horizonte de novo, né? É uma conjunção específica. Só que era um planeta primitivo, eles não sabiam disso, né? Nem tinham noção, igual nós, né? 2.000 anos, a Terra é redonda. É plana, né? E hoje tem gente que acredita na Terra plana, sabe que é o quê? Vai fazer o quê que esses caras? Complicado isso, né? E outra, tem gente que fala que contato é com o ET, né? E fala que a Terra é plana. Como é que eu posso dar crédito? O ET vai falar essa bobagem para o cara? Claro que não. Antes do Anoitecer. Isaac Asimov. Tem que ser do Isaac Asimov. Tem um outro com o mesmo nome aí, meu entalço, mas não é um filme. Tem um filme, eu procurei, eu achei, Fundação do Isaac Asimov. É um filme, tem mais de duas horas de duração. Não, é um seriado. Mas está, não pirata, está tão ruim, o som está tão ruim que não dá para assistir. Chama Fundação. Fundação é um livro dessa grossura do Isaac Asimov, ó. Está passando no Apple TV. Hã? Na Apple TV, né? Eu precisava assistir. Está no sete já? Então, só que eu não tenho Apple TV. Preciso piratear. Mas ele dá um jeito de piratear. O que é interessante, essa história, a Fundação dele é outro planeta também, é outra cultura, outra civilização. Ele gosta de escrever história em outros mundos. Isaac Asimov é muito inteligente, cara. São três volumes, Fundação, é. São três volumes, é muito legal. Estou doido para ver o filme, estou doido para ver se foi bem feito. Estou doido para assistir o seriado, porque eu li os livros. Essa história dele, o eu robô, o eu robô é dele, então, o Isaac Asimov, inteligência artificial, sendo altamente independente, né? Igual o Blade Runner, o castelo do Andoides. O Blade Runner, o Andoides, se torna independente, de uma inteligência artificial que não obedece mais o seu programa. É muito legal, muito legal. Fala, Ju. Conta, Ju. A Lua tem uma base interna dos ETs para o suporte da Terra? Olha, é estranho a gente tentar entender. A Lua, ela pode ser, presta atenção, a Lua pode ser, no máximo, um astro artificial construído por engenharia sideral para estabilizar a Terra. Então, como a Terra foi escolhida para manter um projeto planetário como esse, lá atrás, manter formas de vida biológica, eles tiveram que, se, o cálculo é o seguinte, se não tiver Lua, o eixo da Terra dança muito, ele balança demais. Né? E esse balanço causa muito terremoto e maremoto, então a Terra nunca fica estável, o clima também nunca fica estável, então eles colocaram a Lua numa posição específica, com massa específica para estabilizar a Terra, para a Terra não ter essa, essa oscilação. Se a Lua desaparecesse instantaneamente e a Terra ficava fazendo nem pinhar, ficava oscilando assim, isso aí é uma merda, maremoto, estou contelado. Então, os engenheiros siderais que entendem de estabilização de planetas, colocaram a Lua a essa distância com essa massa e o ângulo também, ela tem um ângulo de inclinação, ela não está na mesma eclíptica, sabia? a Lua não está na mesma eclíptica, você sabe o que é linha de eclíptica? Minha astronomia é o seguinte, é o Equador Celeste, ai minhas costas, por estabilidade astrofísica, deixa eu apagar isso aqui, que agora vocês já aprenderam, que quem manda está lá em cima, quem está embaixo não manda nada, se começou a enxossar com os caras matam, dá um ataque cardíaco no negro, que já era, é, é que existe a lei do livre-arbítrio, aqui embaixo você fala o que você quer, quiser matar os outros, pode matar, né, porque o espírito tem que agir de acordo com, não pode ser um escravo no sentido amarrado, tem que agir de acordo com, por exemplo, todo o sistema solar é o seguinte, você tem o Sol, né, com o ácido maior, de maior massa, e aí, nós traçamos uma linha aqui, em torno do Sol, e vocês vão perceber que todos os planetas, todos os planetas, qualquer corpo celeste gira neste plano, por isso que os planetas se alinham, você não tem um planeta aqui, está girando assim, em torno do Sol, é leve, é leve, Plutão também não é nem planeta, Plutão é uma bosta, uma roxinha de merda lá, sabia? Aí, teve uma entrevista com um astrônomo, né, o cara chegou assim, para o astrônomo, falou, escuta aqui, mas por que planeta, Plutão não é planeta? O cara responde, é, não é, porque não é, o cara estava indignado para ter rebaixado Plutão, né, tirar o cargo do planeta, né, de Plutão, é o título, ele falou assim, porque não é um planeta, Plutão não tem característica de um planeta, planeta tem certas características para ser chamado de planeta, por exemplo, a nossa lua é maior que Plutão? Você sabia que Plutão tem uma lua também? Descobri uma lua em Plutão também, é mais essa. Então, né, essa aqui é, a gente chama de plano da eclíptica, né, solta aqui, por exemplo, a Terra, por exemplo, né, ela está aqui, né, vou exagerei só para você entender, e a gente tem um eixo de inclinado assim, ó, de rotação. Certo? E a lua, se você perceber bem, a lua, ela tem uma órbita inclinada também, ela tem uma órbita na Terra assim, inclinada, ela não está no mesmo plano do Sol. Tudo isso para estabilizar o eixo, para estabilizar a Terra. Vocês nunca vão ver um planeta fora da linha de eclíptica, porque, se você, se um planeta vir, entrar, não sei se você for capturado, se for capturado aqui, com o passar do ano, do tempo ele vai descer, ele vai entrar na linha de eclíptica. Porque as forças gravitacionais, o estado de mínima energia é quando eles se alinham, no mesmo plano de órbita. Porque, vamos para Júpiter, Júpiter é muito grande. Se um corpo celeste começar a virar aqui, ele vai sofrer uma atração muito grande de Júpiter. E essa atração vai forçando ele a vir para cá. Entendeu? Com o passar dos milhares de anos, ele vai entrar no plano de estabilização. Por isso que todos os corpos celestes giram no mesmo plano. Você sabe como é que a gente detecta planetas orbitando outras estrelas? Mas assim, só com curva de luz. Tem vários tipos, tem dois tipos, oscilação gravitacional e curva de luz. Então, você pega uma estrela, você escolhe uma estrela. No céu. E mete ela no telescópio. Você vai ter que observar essa estrela, fazer um gráfico de luz dela durante bastante tempo, anos até, dependendo do caso. Certo? E aí, você vai, o seu gráfico é assim lá, você tem aqui assim, tempo, intensidade luminosa. Isso está passando por espectrômetro de luz, sabe? Passando por um aparelho que vai medir intensidade luminosa e pequenas variações, ela vai pegar. então, está assim, de repente acontece isso. No gráfico de luz. alguma coisa passou na frente do sol e diminuiu a intensidade de luz. Por esse período aqui, eu sei que tamanho tem o planeta, o astro que passou em frente, que volume que tem. Porque se eu meço o volume da estrela, ele diminuiu 50%. É o tempo que ele demorou, então é o seguinte, a estrela está aqui, aí o planeta vem vindo. Só que tem que ver, quando ele está no mesmo ângulo, se ele estiver num outro ângulo, não vai dar para ver. Então, ele passa na frente. Então, quando ele chegar aqui, a luz começa a cair. Então, ele vai andando. Quando ele está aqui, ele está aqui na curva de luz. Quando ele saiu, a curva de luz volta. Então, por esse tempo, eu sei quanto tempo ele demorou para atravessar a estrela. Se eu consigo calcular da Terra, o diâmetro da estrela, eu calculo o diâmetro dele também. Isso é astrofísica. A gente chama de sistema eclipsante. Ele eclipsa a estrela e há uma variação de luz. Então, você tem que ter um espectrômetro supersensível e tempo de observação. Ficar direto olhando, porque, às vezes, esses intervalos demoram anos. Quanto tempo demora para nós até reeclipsar o Sol nosso, por exemplo? Quem está olhando, demora um ano para dar uma volta ao Sol, né? Então, tem mais planetas. Os outros demoram mais. É. Mas, se você tiver assim, aí você pega uma curvinha assim aqui, ó. Mais curvas no meio aqui são outros planetas. Não é o mesmo. Porque um planeta, ele sempre dá a mesma curva de luz. Ele vai repetir. Ele vai repetir, porque ele está dando volta. geralmente, a gente pega os gigantes gasosos, que é mais fácil detectar, que está mais perto da estrela. Às vezes, tem isso aqui que demora um mês, 30 dias, às vezes, 10 dias. Já pegamos planetas gigantes com órbita muito rápida em torno da estrela. É, porque se ele tiver o contrário, fudeu. Vai, né? Mas não de luz, né? Faz outro esquema. Mas se ele tiver circular, você seguir. Como é que ele faz, né? Então, vamos pegar. Então, se ele tiver, se a estrela tiver aqui, ele estiver circulando assim, fudeu, né? Esse sistema não funciona. Isso aqui só funciona para sistemas eclipsantes. Quando ele está passando na frente da estrela. Então, aqui, nós vamos usar um sistema diferente, ó. O planeta está aqui. Vamos pegar um gasoso, que tem uma massa grande, né? Tipo de Júpiter, assim, né? Então, o que acontece quando esse planeta está orbitando essa estrela aqui? Eles nunca, o planeta nunca orbita o núcleo da estrela, ele sempre orbita o centro de massa. Vocês entenderam ou não? Não? Não. Então, deixa eu explicar o que é centro de massa. Eu tenho dois corpos aqui. Eu tenho, ó, um grande e um pequeno. Este, por física, nunca vira em torno desse núcleo aqui. Ele vira em torno do centro de massa. Então, se ele tiver uma massa muito grande, vamos supor, se ele tiver dois corpos iguais, vocês vão entender o que eu estou falando. Fica mais fácil de entender. Eu vou pegar dois corpos com a mesma massa, mesmo tamanho, mesmo volume, tudo bonitinho. Então, eu vou pegar uma linha aqui e vou pegar uma estrela e outra estrela, duas estrelas, mas igualzinha em massa. Igualzinha os dois. Onde é o centro de massa? Nunca essa daqui vai girar em torno dessa daqui. Nunca. Fisicamente é impossível. A força é só uma atração gravitacional entre elas. Então, o que eles fazem? Como eles são iguaizinhos, é bem no centro aqui dessa linha, entre os dois, é o centro de massa do sistema. Então, essa estrela aqui, ela gira em torno desse centro de massa. E a outra também. Então, eu vou mostrar as duas órbitas para vocês. Essa daqui, ela vai fazer isso aqui. Presta atenção. Essa é a órbita dela no céu. E essa daqui vai fazer a mesma coisa. Ela gira em torno do centro de massa. Ela não gira em torno. Então, elas vão fazer isso aqui. Elas fazem assim. Entendeu? E a medida que se você pegar essa aqui, for metade dessa massa aqui, esse centro de massa faz o quê? Vem para cá. Certo? Se essa, se aqui for um planeta e a estrela for muito grande, o centro de massa vem aqui, ó. Cada vez mais perto da grandona. Mas nunca no suco. Então, o que acontece? Para nós, para nós que estou olhando, vamos supor que eu tenho um planeta aqui, né? Tenho uma estrela, quer dizer, eu tenho uma estrela. E tenho um planeta aqui, gigante de gasos, que eu não estou vendo ele. Eu não vejo ele. Óticamente, não dá para ver. Mas eu vejo essa estrela, ela faz isso aqui no espaço, ó. Ela fica andando, ó. Porque ela está girando em torno do centro de massa. All right? Então, eu detecto o centro de massa dela agora. Então, eu sei que tem um gigante gasoso que está fazendo ela se deslocar assim, ó. E de acordo com o equipamento meu ser mais sensível, eu posso medir esse planeta. isso quando agora ela não está eclipsando, ela está girando assim, ó. Certo? Aí eu uso esse método, eu uso o método da oscilação. Oscilação física. Ela fica dançando no céu. A estrela, ela fica fazendo assim, ó. Na verdade, ela está em órbita de um ponto, mas para nós ela fica oscilando no céu, certo? Por causa que o outro planeta está fazendo uma órbita em torno de centro de massa. Os dois estão. Então, devido a isso, eu calculo o outro planeta, a massa do outro planeta, que distância ele está da estrela, tudo isso dá para calcular. o James Webb, ele vai conseguir tirar foto desse astro aí. E, aí ele pode detectar vida inteligente até, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, o James Webb tem tudo para dar errado. eu vou rezar para não dar. Porque não tem como consertar o desgraçado se ele quebrar lá em cima. Ele vai entrar em órbita em torno do sol, não vai ficar em órbita da terra. Se a senhora não abrir o painel solar daqui, ele já era. Tem pergunta, Garnão? Vamos lá. Deixa o público perguntar. Se o apocalipse informado na Bíblia foi abortado, isso significa que acontecimentos mencionados por Jesus podem ser alterados e até não ocorrer? Claro, ou foi abortado, né? Jesus foi muito inteligente, presta atenção, Jesus foi muito inteligente quando perguntaram para ele quando que seria o apocalipse, né? como Jesus era um cara muito inteligente, tinha contato com o pai, né? Ele sabia que não tinha sido decidido ainda. Porque são dois mil anos lá na frente. Então, você não sabe como vai se comportar a humanidade, o que vai acontecer. Então, os conclaves iam acontecer regularmente e lá na frente que iria se decidir quando, como e de que jeito haveria uma transição planetária. Ok? Por isso que ele falava assim, só o meu pai que está no céu que sabe a data, a hora e o dia desses acontecimentos. Ele nem se arriscou a falar é tal dia, é tal hora. Porque ele também não sabia. Não havia sido decidido isso ainda. Está muito longe do evento. Você vê, estava tudo pronto, o cara se reúne lá e fala, não vou abortar essa porra que não vai ter mais apocalipse, vamos fazer a transição de outro jeito. Só que agora nós estamos esperando esse outro jeito, né? Data limite já foi, acabou, agora estamos esperando a intervenção. Estamos esperando as naves se mostrarem, não é chegar não, tá? Porque aquele filme é chegada, é o filme mais idiota que eu já vi, de ET. Ou filme tonto. Cara, para a gente que está interagindo com o ET desse jeito, eu vejo essas coisas, o ET dá risada. A própria ET, quando eu falo por isso, você viu a merda que fizeram com vocês lá? Porra, o ET atravessa a galáxia, que você chega aqui e não sabe nem falar com a gente, cara. Não sabe nem falar com a gente. E outra, o filme é tão idiota que o ET desmete cinco naves, uma em cada lugar. Então, o ET sabe que tem um puta conflito aqui, conhece a história da Terra toda, como é que ele chega e não sabe falar com a gente? uma merda. A linguagem humana é super previsível, é super fácil de entender. Qualquer raça avançada não pode ter um computador lá e entenda o que a gente fala, cara, qualquer um sabe. Diga. Fala, pode falar. Quirom? Nunca vi mais gordo. Você sabe que eu não tenho visto a palestra do Geraldinho? O que ele fala? Fala para mim. Explica aí. Ah, tá. É o Chupão. É o Chupão. Porque é o seguinte, eu vou falar para vocês ainda nesse seminário sobre a transmigração estelar. Daqui para lá, certo? Que é a grande partida da Terra. Para onde a gente vai? Então, aí a gente vai pegar a ficha de cada um. Você vai para o céu, você vai para o purgatório. E esse aqui não tem jeito mesmo. Vai para o inferno. É, juízo final. E aí nós vamos discutir para onde cada um vai. Agora, se o pessoal já está... Claro que já tem. E outra. Eu já digo para vocês, já está sendo transmigrado. O umbral da Terra está sendo esvaziado já faz tempo. Não é agora. Então, está sendo levado para esses órbios. Mas não é um planeta, tá? Não é um. A raça humana vai ser... Tem vários projetos na Galáquia que vão receber almas humanas. De acordo com o estágio de cada um, é naquele, é naquele, é naquele. Entendeu? Eu acho que ele fala demais. Eu acho que ele fala que ele ou o outro pode ser... Ele fala muito também de evolução tecnológica. Ele diz que a comunicação do astral pode ser construída com pesquisa de televisão. A televisão está sendo movida, daqui a pouco vão conseguir sincronizar ela com o plano astral e a gente vai conseguir... É isso. Existei o Jornal Nacional Astral. Pensou? Que legal, né? Não. Nós vamos. Só que os seres humanos não vão conseguir isso. Tudo isso vai vir do grande contato. Tem duas coisas interessantes. É o contato com os ETs e o contato com os Intra. Os Intra, eles estão muito mais perto de nós, em termos, né? De seres humanos, tal. Os ETs são muito raças diferentes, tal. Os humanos são muito avançados. Então, muitas das tecnologias, principalmente de contato com o Espírito, vai vir de lá. Imagine nós darmos um óculos para você, que você põe, vê o Espírito. Tira, não vê mais o Espírito. Põe, vê o Espírito. Tira, não vê mais o Espírito. Legal pra cacete, né? Eu quero ver o Espírito, põe o óculos. Vê, conversa, põe o fone de ouvido aqui, escuta o Espírito, né? Tira o óculos, não vê mais. Acabou essa barreira entre os vivos e os mortos. Nós vamos começar a derrubar. Porque não vai virar paranormal todo mundo de uma hora pra outra. O povo fica louco. Não tem condição de virar paranormal. Tem que ser através de uma tecnologia essa descoberta de vida após a morte. E a interação. É claro que o plano astral, ele vai regular esse nível de informação que vai chegando. O nível de tecnologia que vai sendo passada. até você ter o nível de reencarnação de Espírito mais na luz. Porque nós temos que nos livrar desses Espíritos puros, desses políticos, desses econômicos. Isso aí nós temos que mandar embora da Terra. E vai demorar uma geração pra fazer isso. Mais de uma geração. Daqui 100 anos isso aqui vai estar estabilizado na Era da Luz. É uma coisa que depois de dois anos que a gente chegou já está tudo perfeito. Não é assim. Tem, 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 tem. Tem, porque aquela velha história. Nós começamos a assistir filme na tela, certo? Preto e branco. Tudo rapidinho. Sabe por que os vídeos antigamente eram muito rápidos? Você vê os comedy capers, né? O Charlie Scharper. Tudo muito rápido. Porque é o seguinte. Os filmes, os primeiros filmes fotográficos que foram inventados, eles eram muito lentos. Você tinha que ter um tempo de exposição grande pra impregnar o filme. Senão ficava borrado o filme. Se você fecha a câmera rápido. Então, o que acontece? Eles conseguiam só fazer 14 quadros por segundo. E 14 quadros por segundo, se você passa numa velocidade normal, você vê o buraco entre os frames. Você está entendendo e começa a aparecer que é negócio. Entre um slide e outro, sabe? No filme. Porque o filme monta um slidezinho, né? Certo? Então, você tem que passar ali mais rápido pra você não ver o frame. E aí o cara andava tudo correndo. Era um problema tecnológico. Aí, quando eles conseguiram, né, fazer filmes fotográficos que empreendassem muito rápido pela química que você colocasse, aí acabou o problema. É 24 quadros por segundo. aí não tem problema. Você passa nessa velocidade, você não vê o frame e anda normal. As pessoas andam normalmente como se tivesse aqui. Alright? Hoje, hoje nós temos uma câmera, essas câmeras de alta velocidade pegam 2 mil quadros por segundo. Olha a diferença. Por isso que você pode fazer câmera lenta. Você dá um tiro de bala e você faz câmera lenta e vê a bala. Não tem como fazer câmera lenta no filme da década de 60. E hoje, essas câmeras digitais, elas fazem muito mais quadro por segundo ainda. Ah, é super câmera o pessoal chama. Parece que é quanto? É 20 mil quadros por segundo? Vê aí, qual é a maior velocidade de quadro por segundo que o digital consegue? Vê aí, Moisés, Panoia. Consulte o Google para você entender. Você vê, quando você lava 60 kbps, 30 kbps, sabe? É quadro por segundo que você está mandando. Você vê, nós estamos mandando aqui a 60 kbps na internet. Muito mais do que precisaria os nossos olhos verem. Mas aumenta a qualidade quando você manda mais quadros por segundo. Digitalmente. Eu não sei quanto que as câmeras mais sofisticadas hoje conseguem em termos de velocidade. Vá para a puta que pariu, não é? Eu já não entendi isso direito. a câmera mais rápida do mundo. Então é isso. Olha, um 30 kbps é super câmera. A gente pode imaginar isso na época que era 14 kbps. Desenho mudo lá. Filmes mudo. Você viu que interessante? A gente conseguiu fazer o mais difícil em termos de ideia que é fazer um filme em movimento e não conseguia botar o som. Ninguém conseguia gravar o som. Gravar o som foi mais difícil do que fazer a imagem. Olha que louco, né? É. Sharp, né? É. Entendeu? Mas o som, você vê que a hora que entrou o som no cinema, o Charlie Sharp foi a falência. Porque todo mundo gostava do Charlie Sharp sem falar. Ele fez sucesso ali. A hora que você botou ele falar, o filme dele ficou chato. Ninguém mais dava risada no filme dele. Ele era um comediante, né? Entendeu? Você vê, hoje, você pega o Mr. Bean, Mr. Bean, ele é um Charlie Sharp. Ele não fala nada. Você só dá risada, só dá cara, dedo, gesto, o que ele faz. Né? É um filme mudo na época moderna. Quem fez isso foi o maluco lá que já morreu, como é que chama ele? Aquele comediante americano que é um sarro, ele é uma figura louca. Né? Ele que ele fez um filme, a última loucura de Mel Brooks. Mel Brooks ele chama. O filme chama A Última Loucura de Mel Brooks. Porque ele fez um filme mudo. Um filme mudo, entendeu? Hoje. Ele tem um ator que sempre trabalhou com ele nos filmes dele, né? O Martin Feldman, ele já morreu. Ele tem um olho desse tamanho, assim. Ele faz assim, tem um olho desse tamanho. Ele é muito engraçado, aquele ator. Quando ele fez esse filme mudo, é muito bom. Ele faz isso, ele faz isso. Pode assistir, chama A Última Loucura de Mel Brooks. É uma comédia, vocês vão rachar o candelizado e o filme inteiro é mudo. 20.600 Kbps. FPS. É 4 por segundo. É isso aí, tá vendo? Vocês sabem o que que significa essa resolução de nossas TVs modernas, né? Começou com HD, depois Full HD, agora 4K e tem 8K. No Japão já tem 16K. Não, 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 o olho humano não tem, o Full HD já não, o olho humano já não vê nada, né? Quem tem? Você não segue pra caralho. Sim, sim. O lance é o seguinte, você pega, por exemplo, vamos supor, só para vocês entenderem, vocês pegam uma região, como a nossa TV hoje em dia ela não é um quadrado, a nossa TV hoje ela tem um formato 16 por 9, ela é assim, né? Proporção, a gente chama de proporção 16 por 9, é uma fração, sempre vai dar 16 por 9, que é a produção dos filmes e tudo mais. a televisão antiga de tubo era 13 por, era 4 por 3. Então é assim, a televisão antiga era 4 por 3. Então, quando você vai, é por isso que quando você vai dividir, você tem que dividir em setores assim, com essa proporção, né? Então, por isso que os caras falam, né, que quando você tem o HD, é, é, por exemplo, você tem o HD que é 500 e, vê a proporção HD para mim, o número certo, vê aí. Não, 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 não é, 1220 é o Full HD, então, então o HD, o HD é quanto a proporção? Não, não é 1280, 1280 é Full HD, mil. Isso, então, ó, como é assim, ó, ó, é 720 por 480, essa é a proporção. Então, significa o seguinte, que neste quadro aqui, eu tenho 480 pontos assim, por 720 pontos assim, tá? No quadro inteiro, é uma proporção de pontos, porque quanto mais pontos você tem, mais dito da imagem, para vocês entenderem o que você chama de Full HD. Então, quando eles fizeram o Full HD, o Full HD foi assim, ó, é 1080 por... 1920 por 1080. É, isso, 1920 por 1080. Então, esse aqui é o Full HD, por isso que é 1000, eles estão pegando aqui, ó, 1K, é como se fosse 1K, essa televisão tem uma relação de 1K, tá? Que a relação mínima, que eles acolam. Agora, o que que é o 4K? O 4K, eles botam 4 vezes isso aqui, multiplica por 4 aqui, aqui, dá quanto? O HD é 1.880, está aqui. 1.880 por 120. É, é, pode ser, é. Então, Valer, nós estamos errados, então. É 1.280 por 420. 720. 1.880. E o 4K? O que que é? 3, 840. 260. Então, por isso que eles chamam de 4K, porque aqui tem quase 4 mil. É, 4 TELs por HD, uma dentro da outra. Então, a resolução é super fantástica. A imagem fica muito nítida, porque você tem mais pontos por polegada, né, por área. É, porque você vê uma, como é que você imprime uma foto? Você já pegou uma foto, pegou uma lente e olhou? É, tinha de pontinho. Os pontinhos coloridos, ali, que formam uma imagem. Né? Vocês não sabem, mas os filmes antigos, da década de 60, que era, você sabe quanto que um filme filmado por sistema analógico, quantos pontos é? Você sabe? Hã? Naquele filme de cinema scope, cinema americano, como... 16 milímetros, 70 milímetros, melhor ainda. É, coisa de, de 50 mil, cara. É que isso aqui é, é montagem digital. É, é uma imagem que é muito melhor que essa porra aqui. entendeu? Você está aí no cinema, só que o cinema depende de luz, capacidade do projetor, para a imagem ficar nítida. Hoje é uma bosta. Você vai no cinema, essa imagem é uma merda. A minha televisão é, eu tenho uma 75 polegadas, 4K. Não vou no cinema, não toco por nada. Não toco por nada. O som do cinema é legal, mas a imagem é uma merda. Principalmente se eu quero botar, 3D, botar o óculos, sei lá. Quando você bota o óculos, cai 30% da luz. Porque é tudo escuro. Hã? Eu tenho, eu tenho um home theater da Pioneer 7.1, uma beleza. Você chega lá em casa, treme tudo. Não pode explodir granada, bomba lá aqui, sai todo mundo correndo de casa. Eu adoro, eu adoro a imagem. Eu conserto essas merdas. Eu consertava televisão, amplificador, conserto tudo. Era técnica eletrônica. Hoje em dia, minha televisão, 75 polegadas, 4K, deu um raio e pifou. Vai levar no técnico, quando você vai pagar. Mas aconteceu isso comigo. Uma televisão, uma televisão de 70 polegadas, pifou, um mês depois que terminou a garantia. Falei, não sabe quanto custa, vai demorar seis meses para chegar. Falei, porra, que merda, né? Televisão ficou encostada lá no técnico. A hora que chegou a peça, lá na coisa, o cara ligou para mim, olha, vai ficar em 9.500 o concerto da sua TV. Vou levar para a puta que pariu, uma nova 4K estava 8, e 75 polegadas. Ah, vai merda, vocês ficam essa porra aí, joga fora. Aí eu peguei a televisão, vim e dei para o meu técnico, que tinha que tocar a tela. Não tem que tocar a tela. Por exemplo, essa minha 76 agora deu um raio e queimou. Aí eu abri ela, queimou aqui. Tirei a placa inteira. Eu tenho um amigo técnico ali, eu dou as coisas para ele, nem teria televisão de cá, deixei em cima da cama, tirou o técnico, ligamos lá, quero uma placa assim, manda para mim e tal. Faz o depósito, manda a placa, eu fui lá, toquei a placa, ligou, funcionou. Hoje ninguém conserta a porra nenhuma, mas toca a placa só. Ele é um computador. Televisão é um computador hoje. Você entra na internet, você entra não sei o que, no YouTube, não tem nada diferente do computador. E outra, se você bota um teclado na sua TV, YouTube e tal, Facebook, se quiser que você faça com o notebook, você faz com a TV sua. Ela é um computador. E assim é muito melhor ainda. E troca a placa inteira. Tem três placas no computador, na TV normal, três hoje em dia. Ela tem a placa de fonte, tem sempre a placa fonte, que vai distribuir energia elétrica para a outra TV. Tem a placa lógica, que é essa que vai fazer todas as funções. E tem uma outra placa, que ela vai jogar para os LEDs, jogar para a imagem lá para trás. Entendeu? Só tem três placas. E os sistemas de televisão mudaram muito ultimamente. Antigamente era aquela luz lá atrás da TV. Uma luz onde? Tinha uma luz neon dessas compridas aí, comprida atrás da TV. Por isso que a televisão era grossa assim. Antigamente eles tinham lançado de plasma. Plasma eu gostava muito, porque o plasma não tinha nada disso. A plasma era o próprio pixel que mandava a luz. Mas o plasma não dá para reduzir muito, não dá para reduzir essas qualidades aí. Hoje, então, você tinha um cristal líquido, você tinha que ter uma luz retro para iluminar. É igual esse aqui, esse projetor. Esse projetor funciona assim, ele tem uma placa de cristal líquido ali dentro, a imagem é formada ali, você passa a luz por dentro, e a luz bate aqui na tela e vê. Entende? Lá é assim. A TV nossa é assim, ao invés de ser um quadradinho e ampliar, que vai perder a resolução, ou que amplia os pixels, né? Por isso que a televisão aparece um monte de pontinho aqui. Aí, você tem a tela inteira da TV, ela é o cristal líquido, e você mete a luz por trás. E essa luz vai dar, então, o brilho na imagem e tudo mais. Depois veio a televisão de LED. Aí era iluminada por LED. Você vai lá, tem uma fileira de LED, assim, atrás da televisão. Você queimar o LED, ela fica uma parte escura da televisão, assim. Aí você tem que ir lá e trocar a fileira de LED. Até isso é fácil fazer. Você vai lá, tira a fileira de LED inteira, ou você conserta o LED, troca o LED direto. Se tiver excesso do LED, você tira o LED e põe o outro. Porque tem série, queima um, queima a rede inteira. Agora, quando dá aqueles riscos, pode jogar a televisão fora. Porque ela queima a linha do cristal líquido. Aí não tem como consertar. Tem que tirar essa placa, jogar e botar outra tela. Aí não vale a pena, porque a tela é 90% do preço da televisão. Aí, agora não. Agora, essas resolução, como é que chama? É o HD, né? Não. É o LED. O LED. O LED não tem mais luz atrás, não tem mais nada. Ela é a própria placa, fininha assim. E os LEDzinhos ali, eles são esses pontos aqui que eu estou falando para você. O LED é algo ilumina. É o LED, ele ilumina. É ele, é micro LED que está aqui, quântico. Por isso que chama ponto quântico, né? É muito pequenininho, se iluminando. Então, a televisão dá essa espessura para você, ó. É por isso que você tem um celular aí, que você faz assim, você fecha ele e abre a tela. Até ela dobra. Você vê esse celular de novo da Samsung, que você dobra e abre. E não vê a dobra aí. Você não vê a linha de dobra. Tem mais essa. Por causa que você tem o ponto quântico aqui. Ele não tem mais luz atrás para iluminar, entendeu? Ele próprio já é a fonte de luz. É o top, né? É top. É top. O contraste de imagem é maravilhoso. Tem pergunta aí, Ju? A maior atividade solar estará presente nesses próximos anos. Isso pode gerar problemas nas redes elétricas e nas tecnologias. Poderia existir algum karma planetário associado a isso? Ou é só o ciclo solar? Não, é só o ciclo solar. Não vai acontecer nada, não. Fica tranquilo que esses pulsos solares assim são normais. Não vai afetar tanta rede de comunicação nossa. Não teria que ser um super mega explosão, né? Para afetar. Nós tivemos em 1800 e pouco, mas não tinha eletricidade nenhuma na Terra, né? Então, ninguém nem percebeu o que aconteceu. Mas em 1908 teve uma que caiu... Recentemente, caiu a rede elétrica dos Estados Unidos. Mas foi só uma rede. Parou, né? Seis horas de... Voltou tudo. O que não pode ser um super mega explosão. Porque daí, né? Queima os transformadores. Aí é igual... Você ouviu o que aconteceu lá em Manaus? Queimou. Deram uma semana pra você tocar a merda. Até você transportar o transformador. Às vezes não tem. Tem que fazer. Porque esses transformadores são muito gigantes. Eles têm que ter pé, têm que fazer. Não tem sobressalente. As usinas teriam que ter o sobressalente lá. Teria que ter. Quando desliga um, põe manutenção um, liga o outro e tal. Mas às vezes o negro não prevê. Queima o transformador. Porque todo mundo... Você está no interior escuro. Até esperar o cara trocar. Foi o que aconteceu em Manaus. Amapá, né? Amapá. É, Amapá. Dá um apagão total. Agora, se você queima todo o sistema. Queima todos os transformadores. Já pensou que merda? Porque, não sei se você sabe... Isso se chama pulso de corrente. Por que quando dá um raio e queima os seus aparelhos em casa? Dá um raio e queima. Por que o raio queimou? E não pegou no você, não. Às vezes o raio caiu lá. 100, 200 metros da sua casa. E queima tudo que está na sua casa. Porque todos os fios elétricos funcionam como uma antena. Uma antena. E o raio é a eletricidade pelo ar. Ele vem pelo ar. A hora que ele pega no fio de alta tensão, no fio, ele dá um pulso de tensão. Então, chega assim, mil volts na sua tomada. Mas você fala, mas lá é esse. Meu aparelho estava desligado. Não interessa. O que desligou, o plugo que desligou fez isso aqui só. Ele pula. Ele salta essa tensão aqui. Sabe? Você tem que tirar da tomada mesmo. Porque lá dentro da TV, esse plugo que faz isso aqui, liga e desliga isso aqui, abre uma distância só. Então, quando você dá mil volts, ele pula. Ele passa, queima todos os seus transistros. Uma vez, a minha TV queimou pela entrada de antena. Entrou pela antena. Queimou toda a placa. Aí você abre a placa, tudo preto, assim, na entrada da antena. Pode jogar fora. Porque aí, os circuitos são muito sensíveis, né? Sobre tensão, queima tudo quanto é transistor que tem ali. Pode jogar pra lá fora. Ninguém conserta essas placas mais. Elas são muito meticulosas. Como é que você vai tirar um chip? Você não consegue tirar um chip por outro chip ali. A soldagem é tudo microsoldas, tal. É complicadíssimo. Você não conserta a placa. Joga fora. Ela foi feita pra você jogar fora mesmo. Ok? Acabou? Juntei mais. Então, manda, manda por aí. É importante queremos abrir a terceira visão e fazer produção astral? Quando falo que quero abrir a terceira visão para um sensitivo, ele me desencoraja. Isso seria algum bloqueio ou medo da própria pessoa? Então, cara, às vezes, né? É aquela boa história, né? Nós temos que crescer. Nós temos que transcender, né? Nós temos que nos iluminar. Nós temos que abrir tudo. Temos que ter consciência. Não tem outra saída. Ficar na igreja. Ficar nas trevas. Nós temos que lutar pra sair das trevas, né? Nós temos que buscar o conhecimento em todos os sentidos, né? O bom médium é aquele que usa a sua mediunidade para o crescimento espiritual. Para o seu avanço espiritual. Esse é o ponto-chave da questão. E não deve desencorajar ninguém, né? A gente tem que... O que o Buda fazia? O Buda encorajava as pessoas a transcender. É. Então, não tenha medo de buscar o conhecimento, não. Não tenha medo de ser um médium, um sensitivo, um paranormal. Porque ele é simplesmente alguém que foi além do normal, né? Isso se chama paranormal. Além do normal. Só isso. Tem alguma pergunta a mais? Aqui? Fala, Rodrigo. Tem sim, senhor. Claro. Por que que nós temos a face oculta da lua? Se ela não girasse... Vamos ver. Vamos usar a inteligência. Né? Então, vamos usar a inteligência. Vamos pegar a lua em órbita da Terra. Aqui está a Terra. É. Equador. A lua não gira no Equador Celeste. Ela gira um pouco inclinada. Ela gira aqui assim. Deixa eu desenhar com a cor amarela para vocês verem. Ela gira mais ou menos assim aqui, ó. Nesse plano. Ela tem um ângulo aqui assim, ó. Entre... Porque se ela girasse aqui, toda a lua cheia dava eclipse. Entendeu? Toda a lua cheia dava eclipse. Solta aqui. Então, o sol... Aqui está a lua. Então, aqui... Quando o sol está batendo aqui, a lua fica cheia para nós. Quando a lua está desse lado aqui, o sol, né? Deixa ela pouco iluminada. Quando a lua está aqui, ela está passando, está orbitando a Terra nesse sentido aqui, ó. Ela dá naquela meia lua. Metade. Porque o sol está iluminando só metade dela para nós. Mas é o seguinte, né? Agora eu vou colocar a lua girando, olhando de cima. Que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu vou fazer a lua girar assim agora aqui, ó. Entorno da Terra. Tá? Então, vamos pegar a lua aqui. E vamos traçar o eixo de rotação da lua. Certo? Então, se a lua estivesse parada, não tivesse rotação nenhuma, hoje, eu não estou enxergando essa face da lua aqui da Terra. Eu estou aqui. Eu vejo essa face. Quando a lua desse essa volta aqui, quando ela chegasse aqui, o que eu estaria vendo? Essa? Então, eu veria toda a lua. Não teria a face oculta da lua. All right? Mas, a porra dessa lua, isso deve ser proposital dos caras lá, eles botaram uma rotação sincronizada com a translação. Então, a hora que essa lua está chegando desse lado aqui, né? É esse lado aqui, é esse lado aqui que fica para cá. Então, eu nunca vejo esse lado aqui, ó. Em nenhum ponto da órbita eu consigo ver. Quando ela está aqui, eu veria metade só, né? Então, na verdade, eu vejo 60% da superfície da lua aqui da Terra. 40% fica oculto, eu não consigo ver nem fotografar o que tem. E por isso que quando eu mando o astronauta para a lua, vamos supor que eu vou mandar o astronauta para a lua, ele tem que passar por trás, porque pelo fato dele sair daqui, ele tem que fazer isso aqui, ó. Ele tem que entrar lá atrás da lua. E entra em órbita assim. Então, toda vez que ele passa aqui, eu não consigo comunicação com ele. Porque a lua interfere nas ondas de rádio. Para não interferir, eu teria que fazer o seguinte, e é o que eles querem fazer agora, né? É muito difícil você botar um satélite, tem que botar um satélite orbitando na lua assim. Entendeu ou não? Porque quando você bota um satélite orbitando assim, aí quando eu estou aqui, eu mando o sinal para cá, ele manda para a Terra. aí você não tem problema de parar a comunicação quando você entra na face oculta da lua. Mas é isso que os caras fazem. Da face oculta? Sim, o chinês tem pousado uma nave na face oculta da lua. Né? Tem um rover chinês na face oculta da lua. É. Mas os astronautas todos viram. Eles podiam até descer na face oculta da lua, se eles quisessem. Mas aí tem um problema, tem a comunicação. Eu estou na face oculta, eu tenho a lua inteira, o sinal de rádio não atravessa. Por isso que eles resolveram pousar aqui, desse lado da lua. Que eu posso ficar comunicando com a Terra o tempo todo. Mas também não pode demorar muito. Né? Então você vai ficar comunicando. Ó, ó. Presta atenção, vocês vão entender por quê. Isso aqui é o sol. Essa coisa aqui é a face voltada para nós. Tá? Isso aqui é o sol, ó. Presta atenção no que eu estou fazendo aqui, ó. Quando chegar desse lado, é, porque ela está virando, ó. Só que ela vira na mesma velocidade que ela translada. Então quando chega aqui, sempre está ao mesmo lado, voltada para a Terra, ó. 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 Qualquer posição que ela tenha, em volta da Terra, ela está com a mesma face voltada para a Terra. Entendeu? É assim que funciona. Agora, se ela estivesse parada, não. Aí dá um problema assim, ó. Ah, chegava aqui. É, é, é. É legal. Agora, agora vocês imaginem, meus caros e queridos amigos, que você tem um planeta, nós temos um sistema solar e um planeta assim. Assim, ó. Presta atenção. Ele gira assim, ó. Neto, né? Imagina que merda. A hora que ele dá seis meses depois, o que acontece? É, o planeta fica, fica quase 500, ele fica quase, por exemplo, tantos anos, só com uma face voltada para o Sol. Na outra, com frios, uma escuridão, demora séculos para... Né? E aí? Entendeu? É interessante. Então, nem todos os eixos são... Né? E aí você fala para mim, ah, tem planetas que não rotam, é muito difícil. Até pode encontrar, planetas que perderam a rotação, algum problema, deu algum impacto, deu que ele não roda, diminuiu a rotação e tal. Mas você pode, tudo é uma questão de inércia, né? A própria inércia, o próprio deslocamento do corpo faz ele girar. Na própria formação do sistema faz ele entrar em rotação. Porque existe uma força, eu vou jogando num buraco, ela vai forçando a ver aquela massa ficar rodando. No próprio início do sistema. É como se você jogasse água na pia. Se você jogasse água na pia, a água necessariamente não está rodando. Né? Então é isso. Beleza? Então, Namastê, até amanhã, pessoal. amanhã a gente continua.